A formação de duas semanas visa capacitar os quadros dos países africanos de língua portuguesa em matéria das geossciências. Financiado no quadro da cooperação internacional entre a União Europeia e a União Africana, este projeto, que já se encontra na sua segunda fase, tem vindo a formar o Recursos Humanos dos Serviços Geológicos Africanos. O PANF-GO2 é um programa integrado de formação em relação à gestão sustentável dos recursos minerais. Tem nove pacotes, o nosso pacote G, que trata da gestão e do tratamento dos dados geospaciais, geoscientíficos, organizar em base de dados e em mapas digitais, para uma melhor visualização e organização dos dados, para servir depois às políticas de exploração dos recursos minerais. Com esta formação sobre a gestão da informação geoscientífica, os técnicos santomenses vão estar mais capacitados em como gerir base de dados sobre as diferentes jazidas de Santo Meiprenseben. Nós vamos ser beneficiados de materiais que vão nos ajudar a continuar as atividades. E, de certa forma, não sou a única formada, comigo tenho mais três. E, desse jeito, nós vamos tentar trabalhar em sintonia para conseguirmos levar o objetivo em causa, que é aprender sobre a gestão de base de dados a partir do SIG. Em matéria de geologia, Santo Meiprense depara com enormes desafios, principalmente no que diz respeito ao tratamento de dados. A nossa direção tem uma política, tem um plano de formação e capacitação de nossos quadros em área da geosciência, então é fundamental que ocorra essa formação e venha de um conto com as nossas necessidades no âmbito de um plano. Quer dizer que temos um plano rigoroso para os geoscientistas, é um plano financiado pelo PNUD, e essa formação de capacitação em matéria de SIG vem nesse sentido e enquadra com o objetivo da nossa direção. Participam nesta formação, para além de Santo Meiprenseben, os técnicos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Psal e Moçambique.